Na risca como sempre, sem dar visão a cego, na boca das novinhas é o bandido do complexo De glock camuflada, bem cheiroso, todo de preto É o DJ, o chefe do crime perfeito, é o DJ, o chefe do crime perfeito Não precisa bajolar, é só você ter respeito É o professor, chefe do crime perfeito É o Mano Urso, chefe do crime perfeito Não precisa bajolar, é só você ter respeito É o Mano Abelha, chefe do crime perfeito Não precisa bajolar, é só você ter respeito